Então bora pra unboxing né Tropa Rapaziada, vamos aqui pra essa unboxing louco O PC já chegou já Tropa Aqui chegou, eu comprei pelo Mercado Livre tá Tropa Lembrando, eu vou montar o PC Vou mostrar a configuração pra vocês Tropa Vou falar qual que é a configuração dele E super recomendo comprar com o vendedor que eu comprei Tropa no Mercado Livre Ele monta PC, então os PC que ele monta é muito top E tá num preço super bom E aqui é um HD também que eu comprei separado Tropa Com outro vendedor, a gente chegou junto também E vamos que vamos abrir essa caixa aqui Tropa Eu já volto com vocês Vamos que vamos aqui né Tropa Vamos abrir aqui né O HD vamos abrir depois Tropa Porque eu quero ir primeiro pra cereja do bolo né Tropa Pra esse precisão aqui Essa fruta aqui Lembrando Tropa Esse aqui tava na promoção tá Paguei um preço muito, muito top Então tava compensando muito Tropa Pelo que ele favorece Pelo que ele compensava muito com o prato Só que eu recomendo vocês tá Vou tirar essas notas aqui primeiro E aí tem uma caixa aqui E provavelmente a caixa do gabinete troca E aí tem uma caixa né Tropa Essa aqui é a caixa dele Então vamos lá Bom rapaziada A máquina tá aqui dentro Tropa Tá aqui dentro Eu vou pegar a câmera Tropa Pra filmar pra vocês Pra vocês verem como que tá ali dentro Ó Veio com essas proteçãozinhas aqui né Tropa Tá super bem embalado Aqui veio de brinde Tropa Veio esse cabo de energia Tá, veio de brinde Ia precisar dele porque eu vendi meu PC antigo E eu vendi junto com o cabo Também tem um outro brinde aqui Mas acho que tá aqui ó É o cabo de HD sata Porque eu falei pra ele que eu tinha comprado Um outro HD Então ele me deu mais um cabo em sata De brinde Tropa Então vamos lá É, beleza Tropa, eu vou remover o PC Vou colocar de volta no outro lado Eu vou remover o PC Troca Remover não, ela tirou a linha da caixa É difícil de tirar essa aqui É porque vai ser de coisa aqui Olha isso Vou tentar com o que é assim Troca, vai tirar Fica mais fácil Retirando, não tem mais segurança da caixa Troca Não tem mais nada Tirar essa caixa sozinha Então rapaziada O PC, pronto O PC vão tá aqui Tá Vou colocar ele no seu lado certo Eu tô atingindo aqui Vamos aqui tirando o plástico Bom rapaziada Aqui ó Tirando do plástico O PC vão tá aqui Olha só Olha que lindo Gabinete da Evolute Tá rapaziada Vou mostrar a lateral dele pra vocês Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem daí Ai que tropa É o gabinete da Evolute Tá tropa Super show bonito Tropa Ele vem com duas fãs Que é a traseira dele normal Tropa Normalzera Que é o outro lado dele Não tem vidro O vidro é só desse lado aqui mesmo Tá tropa Ele tem uma fã aqui na frente também Tem esses dois leds Que também tem esse aqui Tropa E aqui tropa Vou falar as configurações deles pra vocês Placa de vídeo Uma R7 Tá tropa R7 360 Placa mãe é da X79 Vou colocar tudo o nome na tela pra vocês verem tropa Que é dos processadores Xeon Tá Essa placa de vídeo aqui Ela tem 2GB de RAM É uma placa de vídeo de entrada Tá tropa Depois futuramente eu vou tá fazendo upgrade Vou colocar uma placa melhor Porém Essa placa mãe E esse processador que veio tropa Já não precisa mais de upgrade Depois futuramente eu vou colocar um Um pente de 8GB Mais um pente de 8GB pra ficar 16 E é isso aí tropa Ele vem com SSD também Eu não tô achando de que tá Eu acho que deve tá ali em cima tropa Ele vem com SSD De 120GB tropa Tá Então eu vou instalar ele ali no meu No meu setup temporário Porque eu não tô em casa tropa Tô na casa da minha irmã Mas eu vou instalar ele ali E vou ligar pra vocês E vocês vão ver como que tá o PC tropa Tropa Já instalei ele O Mac Zona tá aqui tropa Já ligou já Olha que top Rapaziada Já ligou Rapaziada Se vocês quiserem ver O unboxing do teclado Do mouse Esse teclado aqui tropa Pra quem não sabe é semi mecânico Tá Se vocês quiserem ver o unboxing Do teclado Do mouse É Só vocês procurarem na descrição Que vai tá tropa Bom rapaziada O PC ligou tropa O PC ligou O nome da empresa é Full Gamers Tropa Vocês podem ver ali ó Rapaziada O SSD muda totalmente a ligação Tropa Iniciou super rápido Eu vou conectar o Wi-Fi aqui tropa Vou colocar a webcam aqui também Que eu esqueci de colocar E já volto com vocês Em tropa Bom rapaziada Vamos que vamos Tropa Primeiramente eu quero agradecer a Deus Tá Pra mais uma conquista Quero agradecer também Meu pai que me ajudou a pagar Tá tropa E Rapaziada É Vamos lá pro que interessa Que é o computador né Lembrando Tropa O link de tudo De todos os vídeos Vai tá na descrição O link do Do vendedor Vai tá na descrição também Caso vocês queiram comprar Uma CPU parecida Tá tropa E vamos que vamos lá tropa Vou abrir aqui o CPU Z Tropa Pra vocês verem Tá As configurações do computador E rapaziada Sinceramente O PC tá Tá top 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 Muito top Vamos lá Vamos começar pelo processador Tropa É um Intel X1 E5 V3 Tá E5 2330L V3 Ele é 1.80 GHz Tá Mas no overclock Dá pra ir até mais né Tropa E rapaziada É o seguinte É Aqui tem 8 núcleos E 16 threads Tá tropa É muito bom o processador Além dele ser bom Tropa Ele é barato Então por ele ter 8 núcleos E 16 threads Tropa Ele tá muito barato Tá E Aqui isso daqui Eu não sei pra que que é Lemborde a placa Placa mãe Tá tropa É uma X998M Da PCI Express 3.0 American Megatrends Tá tropa E memória RAM 8 GB DDR4 Tá tropa Eu trabalho na frequência De 931 MHz E Gráficos A placa de vídeo dele É uma R7 360 Bom família Basicamente é isso Tá tropa O CPU tá aqui Funcionando de certinho Direitamente Tá tropa Agora eu vou abrir ele ali Vou instalar o HD de 500 GB Pra me baixar mais jogos Né tropa E é isso aí tropinha Tá aqui ó O link desse mouse PES tá na descrição Desse mouse Desse teclado também Da luminária Tá tropa Dessa fita LED Tá Da webcam também Só do microfone Só do microfone Do fone Que eu não vou ter o link Tropa Porque eu comprei recente Tá É isso aí tropinha ó Muito obrigado Já se inscreve no canal Deixe seu like Tá tropa Ativa o sininho E bora que bora Pros testes Tropa Tchau 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 Tchau